Para mim, ser mãe é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida. Nós estávamos prontos para viajar. Eu descobri que eu estava grávida, a mala da bicicleta, das coisas para viagem já estava pronta. E a viagem aconteceu, ficamos na van que acompanhava toda a equipe. E este foi o seu primeiro contato com o mundo do ciclismo. Ter ele no dia a dia, nas pequenas coisas, ver ele acordar, é uma recompensa, é tudo que eu sempre sonhei. E parece que eu nasci para ser mãe, né filho? Tchau.